Música 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 Oi pessoal, tudo bem? O que que eu falei Arthur? A gente vai ler aqui os comentários Junto com o meu pai Vamos responder as perguntas que mandaram no ultimo videozinho De mandar perguntas, vamos ver, começar pelo Roger Games Traz jogo do Mario Brother É Mario Bros? Como é? Não me pergunto então Uma hora a gente traz um joguinho do Mario Bros William Game perguntou Um Tá bom O Super Heroes Games perguntou Qual sua motivação para ser gamer E quando você começou a jogar videogame Bom, eu comecei a jogar quando eu tinha uns Seis anos, mais ou menos a idade do Arthur Quando minha mãe comprou um Mega Drive lá em São Paulo E tu filho, quando é que tu virou um gamer? Hummm... Quando eu tinha uns... Cinco anos Com o teu tablet? É Porque a gente não tem videogame ainda, é tudo no notch O Hylan1447 perguntou Em quem vocês se inspiraram para criar o canal? Ah, o canal que eu mais gosto, assim, que eu me inspirei mais Foi o Coisa de Nerd do Leon E tu filho? É o Treasure Craft Treasure Craft do Peck do Mike O Games SP SP perguntou Quantas anos você tem? Quantas anos seu filho tem? E qual a coisa que seu filho mais gosta de fazer juntos, tirando de jogar videogame? Bom, eu tenho vinte e nove e tu? Seis Quase sete, faz sete e quinta-feira agora é dia 23 O que a gente faz mais sem jogar? A gente joga bola, né? É, eu gosto mais de fazer travessar É, desafio de travessar, né? Tá ficando viciadinho Vamos ver as próximas perguntas Do Will Gamer Eu gostaria de ver algum vídeo sobre o primeiro jogo que jogue Acho que chamava o Espião Lembro que era uma máquina de Arcade Onde vir se é de Atari, anos 90? Vou dar uma pesquisada nesse jogo aqui Ninja Ground WMDR perguntou Qual a sua meta de inscritos? Eu quero terminar o ano com mil inscritos, pelo menos, né? Mas depois a gente vê A gente vai aumentando E eu com duzentos A gente já tem, já tem quatrocentos? Não, duzentos mil Tá louco? A meta dele não é tão modesta Aqui eu tenho um do nosso parceiro russo Ele com certeza perguntou alguma coisa Então tá bom, né? Aham Eu ainda não aprendi a ler russo Ó, o Márcio Afterbanner, nosso parceiro Qual a diferença do Old Gamer e do Retro Gamer? Olha, o Old Gamer eu sou velho Ele joga o jogo antigo O Arthur é o New Gamer Retro Gamer Porque ele é um jogador jovem que joga o jogo antigo Mas ele também curte jogo novo A gente só não tem os videogames novos, né? É Mas o jogo antigo a gente tem Vamos ver O trailers Mateus se mandou lá perguntou Além do Arthur, você tem outros filhos? Que eu saiba não Vamos ver, ele perguntou mais um aqui, ó Vamos lá Qual o game que você mais tá esperando esse ano? E qual o filme que você tá esperando esse ano? Ahn... Boa pergunta Game eu não tenho muita pretensão Porque os games do ano eu mal jogo Mas o Arthur curtiu o PS 2017, né filho? Tá jogando bastante E o filme que eu tô esperando pra ver Acho que os filmes de herói Não há nenhum em específico Eu olho todos de herói Tem algum filme que tu tá querendo olhar esse ano? Hmm... Uma hora depois Hmm... Lego Batman o filme Lego Batman é legal Player Beat se respondeu Muito legal Ahn... Muito legal Ahn... O Tio Deadpool Tio Deadpool Qual o motivo de criar o canal de games retro? Bom, o principal motivo é que além de a gente gostar de games antigos A gente não tem condição de comprar os novos, né? É Que é mais baratinho e baixar na internet Bom Próximo aqui ó O Gabriel e o Games... Bom Bom? Bom Então tá bom O Nixon04 perguntou Qual foi o melhor jogo que vocês já jogaram? Qual o melhor jogo que tu já jogou aqui? Ahn... PES 2017 E Street Fighter Ahn... O melhor jogo que eu já joguei Eu acho que foi o Comic Zone Que eu ainda não trouxe no canal Porque esse é um jogo assim Ele é muito legal, ele é ambientado numa história em quadrinhos Só que ele é muito difícil Então eu tô tentando pegar meu ritmo de game pra depois jogar Mas eu vou trazer pra vocês Eu também gosto do Sonic É um Sonic legal Tô fazendo uma gameplay em breve no canal O Shoot RS Gameplay Gostaria de ver Kirby no canal Vamos providencial Eu tenho mais uma sugestão Jogos da Play Store Like e gostei O X Denen Gamer ficou legal Ainda bem Você se inspirou em alguém pra criar o canal? Ou você começasse... Ou se você começasse a ganhar com o YouTube Você investiria em que? Olha... Eu me inspirei no canal que nem eu falei antes Pra mim o canal referência é o... Coisa de Nerd do Leon Porque assim... Traz um conteúdo bacana Ele pesquisa sobre os games É um canal que tu pode olhar com um filho pequeno Porque não tem palavrão Não tem bagacerice É coisa legal É coisa divertida E se fosse pra ganhar de algum troco Investir no YouTube Ahm... Com o dinheiro do YouTube Não sei... Eu ia comprar um celular bacana Um tablet de novo, né? Coisas tecnológicas também Se tu ganhasse dinheiro com o YouTube O que tu ia querer comprar? Hummm... 3 horas depois Um Macbook contado de jogos do mundo Ó... Tá bom... Sai caro... A Bia Carreiro mandou ó... Me retribui a visitinha Beleza... Parceria é isso aí... Sempre que tem um parceiro a gente entra no canal Confere conteúdo Não deixa nunca no vácuo O Mind Games Que é o Cauã Lá da... Da nossa escola Há 2 horas, sabia? Aqui ó... Quantos anos vocês tem? Eu tenho 29 E o Arthur tem 6 Essa aí a gente já passou O Afroquilias Gameplay Mandou um like pro parceiro O The Games Empire mandou aqui ó... Excelente vídeo também pra gente A Bia Carreiro mandou mais um ó... Qual o seu jogo favorito? Ou qual o seu jogo de tabuleiro favorito? Pega lá o joguinho de tabuleiro que a gente tem jogado lá Pega lá Dois mil anos depois Aqui ó... Aqui em casa é xadrez ó... A gente joga um xadrezinho básico De vez em quando o Arthur ganha E o Zeke Runner ganha Mas é o xadrez né filho? Esse joguinho de tabuleiro O Mind Games mandou mais um ó... Eu vejo um do Youtube Tu gosta de lá também? Ó... O Rising Gaming mandou Você gostou do seu conteúdo ou preferia outro? Não eu gosto do meu conteúdo Que nem assim... A ideia do canal é fazer um canal assim com um jogo que seja divertido pra jogar Não interessa se é gráfico, ultra, mega, ultra, power, power ranger, HD Ou se é 32 bits, 8 bits, 16 bits Se for maneiro de jogar, se for uma coisa que te dá um entretenimento bacana Toca ficha, joga o antiguinho mesmo Vamos ver mais um aqui O Game Club Brasil Mais um like Você está rodando jogos em qual emulador? Depende do game Eu tenho emulador desde o Nintendinho Do Master System Do Mega Drive Super Nintendo Nintendo 64 Playstation 1 Tenho no Play 2 Mas sai meio bugado E bastante jogos de computador E principalmente o emulador de Arcade Que a gente joga bastante jogos De Marvel vs Capcom Dungeons & Dragons Que a gente jogou O que mais que a gente joga naquele emulador O Justiceiro O Alivestor Hospedador Só esses games bacani que a gente vê A porra da areia comendo solta É lá do emulador de Arcade Também o... Esqueci ó Aquele que a gente estava fazendo Metal Slug 3 Metal Slug também Em breve no canal A gente já está providenciando os vídeos O Mestre Bocal aqui ó Mandou um like pro parceiro O Mestre Bocal tem sempre os Vídeozinho de desafio da pontaria dele É muito legal Entra no canal Luke Cage BR aqui ó Me diz como baixar vídeos para edição Só de torcidas Olha Tem que pesquisar Tem que pesquisar Tem que pesquisar e baixar Eu uso Não contem pra ninguém Eu uso pra baixar videozinho do Youtube Tem o site do Youtube InMP4 Você bota o link e baixa Ou o IDM O Internet Download Manager Só que ele é craqueado Então procure na internet IDM Crack Que vocês vão achar Ele bem bom Lucas Gamer perguntou aqui ó Like Kkkkk Brinks Quantos anos tem seu filho? Diz de novo Seis Olha pra câmera agora Seis Expansão Zona Comics perguntou Qual o seu filme e série favorito? Qual o teu filme e série favorito? Harry Potter Harry Potter É viciadinho no Harry Potter Espectatrona Espectatrona E a tua série que tu gosta mais de olhar? Ahm... Dragon Ball Dragon Ball Meu filho tem bom gosto Meu filme favorito Bah... Difícil de dizer Eu gosto desses filmes de ação E comédia Não tem um filme favorito mesmo Eu já sei O dele É o... Aquele zumbi lá Que tu gosta Que tu olha quando tu... Quando tu... Não, Walking Dead é série Ah é? Mas eu também olho Mas a minha série favorita Nunca nenhuma vai esperar É o chá Desastre O Fred mandou aqui Fred F3 Bom vídeo Valeu Fred Juba Nerd Que deixou pra deixar o like Valeu parceiro PH Top Games Que game que tu gosta mais Nassu? Qual o jogo que tu gosta Que a gente tem jogado mais? Ahm... Eu gostei mais É do... Metal Gear Acho que não Tu nunca jogou? Ah não Metal Slug É O Metal Slug Metal Slug tá breve no canal O jogo que eu joguei mais Que eu mais gostei O Comic Zonic Que eu já mandei O Bettini Gameplay mandou aqui Boa 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 Então tá bom O canal Gamer Gamer mandou aqui ó Vamos fortalecer com o like Valeu parceiro Sei que é nóis E esse aí mandou Raaaa Raaaa Faltou o Kamehame Raaaa Vamos ver aqui ó O canal da Nia Araújo mandou Faltalecer no canal Deixando o like E a perguntinha Qual o jogo que te traz mais nostalgia Que te remete a infância? Ah meu jogo de infância O que mais me recorda é Sonic mesmo Foi meu primeiro jogo Hummm Aqui a Luana mandou aqui ó Luana Fiana Passei pra conferir o canal Mas eu esqueci da questãozinha As pessoas falam quando você fala que tem um canal de jogos O que as pessoas falam quando você tem um canal de jogos no YouTube? Ah você fica meio olhando assim Então tá bom né Tá bom Não dá muita bola Não é O nosso canal aqui é mais pra brincar O outro canal que eu tenho Que é o Aula de História no AB Esse sim é o canal mais sériozinho Por isso até que tem poucos inscritos Mas é que eu tento Eu vou usar ele pra usar quando for pra sala de aula Pra fazer aula de história O canal Sexta Feira 3 manda um like Like pra você também A Maísa e a Thais em ação mandaram aqui ó Já me se inscrevendo Pode retribuir? Com certeza Vamos retribuir Seymourgames mandou aqui ó Muito bom vídeo Super like Já me inscrevi Pode retribuir Mais um parceiro Vamos lá Vamos fortalecendo as parcerias O Nerd mais uma vez Qual a sua inspiração? Manda um salve 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 A inspiração é os canais clássicos Que nem eu falei O Arthur gosta do TaserCraft E eu gosto do Coisa de Nerd O Rambo Toys manda um great 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 O Thales S Beaver Qual a sua câmera? É a câmera integrada do meu notebook Não é nada Full HD Um dia eu compro uma câmera bem boa Pra você poder ver todo o cenário Que eu montei exclusivamente pro vídeo Que é a minha casa A Claudineia Cordeiro mandou aqui Que se inscreveu Retribuir E se meus familiares apoiam o seu canal Hoje nem sabem A Maria nem sabe Se alguém sabe é por acaso né? A gente fica na nossa Umas colega mais ou menos sabe Alguns coleguinhas do Arthur já sabem Vamos ver O Liga da Justiça mandou aqui ó Você é de qual cidade? Quer gravar Taí e Rio Grande do Sul Ó O The Games Plays falou Qual a sua meta em Youtube? A tua é 200 mil né? A minha é só mil até o fim do ano Já tá bem bom O MegaPlayer mandou aqui E amigos tudo de hoje tudo Joia Gostei muito da proposta do canal No tempo você vai pensar em coisas novas Pra agregar conteúdos Tipo diferente de vídeos Vai ficar bem da hora mesmo A sugestão é o jogo Mighty Morphin Power Rangers Power Rangers do Super Nintendo No Mega Drive assim É muito legal Super Nintendo No modo Coop Abraço Boa dica parceiro Eu tinha um jogo do Power Rangers Só no meu tablet Só que daí ele estragou É estragou o tablet Daí o Youtube não deu dinheiro Pra gente arrumar o tablet ainda A Paulinha mandou aqui ó Seis mora onde? Gravar Taí Rio Grande do Sul The WS Gamer mandou aqui ó Isso aí parceiro Isso aí parceiro Ó o Gamer Xtreme foi sincero ó Tô sem perguntas O Namira mandou aqui ó Sempre seguindo assistindo A tudo Like e também tem vídeo novo Beleza Vamo lá conferir Seu Game mandou aqui ó Essa aqui é Filosófica Olá Quando é que a versão mascarada Estranha de você E a versão mais mascarada Estranha do seu filho Irá aparecer? Ha 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 Continua em bom trabalho Uma hora a gente se anima A fazer um videozinho Do zoeirinha nosso né Por enquanto eu vou botando A zoeirinha dos outros aí Só pra gente dar risada O AP Games mandou Que motivou a criar o canal? Motivou mesmo assim ó Era um pretexto pra gente Poder jogar né Assim a gente a Correria Trabalho dois turnos O Arthur tá estudando agora Tá vendo um turno De tarde Ano passado de tarde Esse ano de manhã Ele tem as vezes escolher de futebol Eu tenho faculdade a distância Eu tenho que estar sempre no livro A mulher trabalha de noite Então assim ó O tempinho que a gente tem Pra arrumar alguma coisa pra fazer A gente arrumou Vamo jogar vamo Daí como a gente gostava de Youtube Vamo gravar? Vamo Daí saiu Daí tem que sair o canal E como os jogos São jogos antigos assim Jogos novos A gente não tem os consoles pra jogar Qual o retro game dela? Fala Fih A gente sempre grava de noite Porque é a única hora que a gente tem Que a minha mãe não resunga É O cidadão gamer passou aqui Passou pra fortalecer Paraceria Super like Valeu cidadão Tiago Craft mandou aqui ó Like Não, esse aqui ó Assim ó Tiago Craft mandou Não, aqui embaixo Cidadão, acabei de ler Passou pra fortalecer Like Tiago Craft mandou aqui Like Daí o Gamers Xtreme respondeu ó Não Por quê? Porque eu botei a hashtag Não comenta like Pergunta pessoal E pra finalizar o videozinho de hoje Que ó O nosso parceirinho Que a gente já fez vídeo indicando Pergunta ó Deu uma indicação Mega Man X Daí já entrou uma conversinha com o Tales ó Daora, qual Mega Man você gosta? X1, X2, X7, X9 Já tá em X Porque eu também sou fã de Mega Man Boa ideia A gente já tem um videozinho do Mega Man Do Arcade The Power Fighters Eu e o Arturo No modo cooperativo Contra os vilões lá Passa lá pra conferir as playlists Certo pessoal? Agora assim ó Deixa o seu likezinho Se inscreva no canal Né filho? Muito importante pra divulgação Se você tá na nossa lista de parceiros E ainda não foi divulgado Calma que em breve vai estar A notificação A gente vai gravando assim aos poucos E vai inserindo nos vídeos Certo pessoal? Deixa aquele reforço Likezinho e até a próxima Tchau 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 Tchau